Eu quero ver, eu quero ver! Sander! Pô, pô, pô! E aí, Ju! E aí, Ju! Yo, yo, yo! Joga vibe, família, vai! Pô, pô, pô! Pô, pô! Vê, vê, vê! Aê, hoje não tem salgado Mó, papo de loque Infelizmente, mano, o mota acabou com o estoque Aí você vê, você é ameaça Você só pega mina porque elas querem comer coxinha de graça Mas tudo bem, falou de estoque Hoje eu te taco fogo E olha que eu nem trouxe estoque E a gente vai mostrar meu truto Agora este assim, não falei de estoque Mas é você que estoca a rima É estoque Você tá fudido, sua rima é estragada E hoje você vai ser vencido Aê, porque essa você não pega Entende meu parceiro ideal Que nós sempre congregamos Quer falar de coxinha, meu aliado? Foi Dede Anamini pra você Hoje tá salgado Você tá ligado? Você deu guela Você olha a coxinha e correu Tem medo da espirra dela Espirra é habibes Agora eu chato o globo Porque eu peguei a mina mãe e eu peguei em dobro Otário, peguei o dobro mais do que você Chego pesado e mando o aquiterno proceder Vai rimar lá em Beberibe Pegou a mina, era travesti Pensou que era enroladinho Achou um quibe E por isso vem Agora com a milidade Não vem isso não Porque meu rap não tem validade Vai, vai, vai Calma, calma Calma, não é ferro Você é ruim Por isso não avança Não é salgado Eu contra você hoje É a doce vingança Porque É ruim na sua entrevista Ele achou assim E você só achou uma salsicha É a doce vingança, meu aliado Matou todo mundo Que te deixou estuprado O que te deixou estuprado O que te deixou estuprado É o filme que a mina que a Ana A gente não tem que ir para o mato Não vai porra Acavarado Tem já referência Acomo ringado Não bateu o nome na hora Já é com vingada Vamos com a ação Barulho das imãs do Hokage e do Mike! Barulho pro reféu e pro Mota! Pode reféu a zero, pode reféu a recompensa! Quero ver geral gritando sangue, então vamo lá! Eu quero ver, quero ver sangue! São, são, são! É isso! Amiga, mano, legal! Yo, yo, yo! Ok, chegou! E o beat do Yuri! Vamo, rapaziada! Vamo! Vamo! Jot! Go! 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 Falou de doce vingança, agora nem precisa! Não é doce vingança, mas meu rap aqui te causa brisa! E alucinação, tu não consegue a reveria! Tu falou de salsicha, pega a linguiça, só rima, não é sadia! Moral, a rima é rara! Cê para no Ceará, corpo de linguiça, Ceará! Porque cê tá ligado, a rima é franca! Quem já assistiu o filme do Mota? A Rasputia Branca! A Rasputia Branca! Não é salgado! A ideia é grosa! É que esse aqui é conhecido como gigolodidosa! Sabe por quê? Ele é da goela! Ele gosta de friozinho! Ele se aplica na mortadela! Eu chego agora e sou cruel! O papel é coxinha! Ele dorme de coxinha com reféu! O papel é coxinha! Tem pé de gatô! Volta, chega na balada e ele pede gatô! Pega lá! Pega lá! Não é coxinha não, com o rique só que é plena! Cê pede nesse mais de mc's porque tem uma ponte de sapena! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Eu tô aqui na balada pra você! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Mas tá suave! É de doce! Então olha só aqui! Porque eu vou falando na pegada! Antes que fosse! Lava a louça! Falando aqui dessa vez! Com seus pézinhos 36! Vocês são dois pés de moça! Yau! 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 Porque eu chego e sou o carrasco! O pé não é de moça! Mas ele te chuta lá pra Osasco! Tá entendendo na improvisada Vou falar Osasco ganho de você Na sua própria quebrada Difícil, mano Ae, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou Do Rocard e do Mike Barulho pro Rafael e pro Mota É, Kate, pra mim no terceiro também, mano Mas vamos confirmar Barulho pro Mike e pro Rokage Ooooooo Reveu e Mota Ooooo E quem tem terceiro grito o quê? Segue! Tira o papai, valida Toma no round Pô, quer trocar de Mike? Esse aqui tá mais alto não? Não existe zero negativo Esse aqui tá mais alto que esse aí não, né? Não, nossa senhora E aí, família, terceiro round pesado Vai que o Rokage começa Eu quero ver, quero ver Sanky! É, vamos começar uma maior discussão Eu quero ver, eu quero ver Sanky! E tudo vai, tudo vai! Nossa, morreu todo mundo já, mano É! Vai, vamos, vamos, cachorro, vamos! Tô com o peito do beat Eu quero ver, eu quero ver Eu sou bronze, você não participa dessa C&A, eu sou bronze, você é ouro prazer, eu que sou C&A Mas eu faço minha rima agora mano, tipo Sun Tzu, eu sou C&A e você é viadinho no passado Porque eu te furo, eu acabei em amagulho, não muda lá, não sabe, que lá é ruim Aí, amor, a parceira rima é brinca, e você é quem pegar na mão, demoníaca Você é um viadinho assim, cara, você chegou e falou, olha, eles me pegaram, eles me estruparam Aí eu falo, eu não sou óbvio, falei, Hokage foi ruim, ele falou, foi óbvio Quantas vezes ganhei do Heifel, vou falar pra tu, 16, 18, ah, seu cu Aí você vê, a rima se remenda, você não vai nascer, você faz roupa por encomenda Nossa, mano, a tecido da Índia, né Eu peço roupa por encomenda e você pede em encomenda de rima pra mim Só tá com de dordinho que não tem criatividade Você faz roupa por encomenda, na moral, aqui é sem treta Porque agora eu vou te dar um tiro de escopeta Um modo incomoda muita gente, dois modo incomoda muito mais Três modo incomoda todo o planeta Ocupar o planeta improvisada, você deixou a resposta pro seu amigo fazer essa cagada? A moral já desaprova, se não encomenda a roupa, que pra você serve da sua irmã mais nova Você é louco, volta a votação, família Barulho pra quem gostou das imas do Hokage e do Mike Barulho pra quem gostou das imas do Hokage e do Mike Barulho pra quem gostou das imas do Hokage e do Mike